Estamos muito felizes que vocês vieram presenciar essa data que a gente está fazendo numa turnê Pan-Americana, junto com a galera do Perroz, que é essa grande banda, inclusive palmas para eles. A turnê é uma ideia deles, começou lá no Chile, e aí a gente está fazendo pela primeira vez no Brasil, com apoio do Fora do Eixo e tudo mais. Dá-me um arma para matar, matá-te a ti porque me caes mal, dá-me um arma para matar, matá-te a ti porque me caes mal. Que me caes mal, e você também, você é igual. Todos dizem que são, e muito bons não são, quando todos falam do final. Eu não vou chegar, eu me porto muito mal. O que é que eu sou? Eu não vou chegar, eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Mas eu pleased ele vai chegar. Meu coração não sabe qual a direção O rumo que vai me guiar Mil encantos tem um mundo Meu coração tem lá sua razão Não quer mais sofrer em vão Quer resolver em um segundo Solidão, parceira de mil noites Ah, minha tábua de salvação Qual palavra que dá nome? Ah, que reclama minha atenção Completamente impaciente E esperar você chegar Sou reticente Mas sigo em frente Pra onde eu possa descansar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Solidão, parceira de mil noites Ah, 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 ah Minha tábua de salvação Qual palavra que dá nome? Ah, ah, ah Meu sofrimento, minha paixão Completamente impaciente E esperar você chegar Sou reticente Mas sigo em frente Pra onde eu possa descansar Tranquilo Pra onde eu possa descansar Tranquilo Pra onde eu possa descansar Hey! Música 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 Música